O governo francês afirmou que a operação destruiu um depósito logístico do Grupo Estado Islâmico. Segundo o presidente François Hollande, os bombardeios vão continuar. O objetivo é enfraquecer a organização terrorista e apoiar as autoridades iraquianas, as forças armadas e os curdos. Hollande prometeu que não vai enviar tropas ao Iraque, nem atuará fora das fronteiras do país. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, saudou a decisão da França de participar dos ataques aéreos. O governo americano também adotou um plano para combater os jihadistas, que já tomaram uma vasta área do norte do Iraque e da Síria. Nesta quinta-feira, o Senado dos Estados Unidos aprovou a proposta de apoio do presidente Obama aos rebeldes sírios para ajudá-los a combater os sunitas do Estado Islâmico.